Hoje a gente vai descobrir se o tal do bolo de pão de queijo é bom ou é ruim. Vambora, vamos cozinhar. Bom, eu primeiro já gosto porque essas receitas de liquidificador, eu já acho assim ó, genial. Então eu vou começar aqui ó, colocando manteiga. Eu dei uma adaptada, tá? Na receita vai óleo, eu coloquei manteiga. Saborzinho, né? Leite, já se inscreve no canal. Ovo, sal, um pouquinho de mussarela, deixo um pouquinho pra depois. Um pouquinho de parmesão e bateu. Misturou tudo, tirou, despejou num bowl. Agora eu vou acrescentar povilho doce. Povilho aqui, misturou muito bem. Massa no jeito, olha só que massa linda de pão de queijo de forno. Eu não vou mentir, eu já tô confiante, já tô gostando. Agora, por último, a gente coloca o fermento. Mexeu, mistura muito bem pra ele crescer uniforme. O pessoal da produção já deixou aqui uma forma untada pra mim. Atualmente com manteiga, forma, feijô. Olha o seu pão de queijo de forno. Encheu de um lado, deixa eu encher do outro aqui. Tô com uma sensação que é possível que pode vazar, mas eu tô ousado hoje. Eu vou arriscar. Parece que vai crescer muito e eu acho que isso vai acontecer, mas tudo bem. Queijo, mussarela e vou colocar também um pouquinho de parmesão, ó. Como que eu não quero nada. Forno, pré-aquecido em 180 graus. Vamos ver se isso daqui vai dar certo. O cheirinho que tá aqui em casa, vocês não tão entendendo. O que que eu fiz, ó? Tirei do forno e desgrudei as laterais. Vamos ver se ele desenforma, né? Oh my God. Cheiro de pão de queijo. Vamos no pedacinho? Meu Deus. Será, gente? Ó, ó. O que vocês acham disso? Olha isso. Tá faltando uma coisa aqui. É assim que você vai fazer, vai comer aí na sua casa, ó. Faça o cafezinho também, tá? Requeijão. Toma. Eu como isso daqui, o problema é isso. Eu não posso ter isso daqui dentro de casa, não. Vejo vocês no próximo vídeo. Não esquece de se inscrever no canal. Muito obrigado. Valeu.